Esse braço já é outro nome, né? É, isso já é. O braço de Campinas? Agora a igreja... Dentro não dá pra ver, porque tá fechada, né? É. Eles fecham com chave também, porque se não... Pode ter uma invasão, né? É, o dano, né? Mas às vezes tá aberta também, né? Pro povo entrar, não é? Sim, no final de semana, hoje é tarde, já abre pra catequese, de certo. Nossa! Comunidade Nossa Senhora Perpetuo Socorro Braço Campinas. Então vai que esse lugar chama-se Braço Campinas, não é isso? Tem Campinha, né? Ou Campinas e... Conunidade Nossa Senhora Marca e... E a igreja administrou forever. Comunidade Nossa Senhoraраст evoluiu.